Música Já é tarde, tudo está certo. Cada coisa posta no seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto para quando despertar. O ensejo a fez tão prendada, ela foi educada para cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última sair. O disfarce segue em frente, todo dia até cansar. E eis que de repente, ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva, nem objeto. Já não quer mais ser o outro, hoje ela já o é também. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende o porquê. Tem talento de equilibrista. Ela foi educada para cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última saída. O disfarce segue em frente, todo dia até cansar. E eis que de repente, nós resolvemos então mudar. E aí E aí E aí E aí E aí E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você E em tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci Pra saber, saber o quê? E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você 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 Legenda por Sônia Ruberti